Música 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 Daqui a pouco Nós nos unificaremos Com as outras categorias Que estão em luta hoje E estão em luta Porque nós estamos Sofrendo Uma ofensiva Do governo Temer E do governo Alckmin Aqui no estado de São Paulo Mas nós não podemos Deixar Esse governo autoritário Alckmin Massacrar E massacrar Nossa luta Sobre tudo Nesse sentido Vamos a um grande Fora Alckmin Fora Alckmin Fora Alckmin Mês Dando zero De reajuste salarial Para os professores Como se fosse possível Um professor Viver Com R$ 2.422 Por 40 horas Semanais Música Alckmin Descлас Música Música